Sinto o olhar, Senhor, pra dentro de mim Nada encontrarás de bom Mas um desejo eu tenho, de ser transformado Preciso tanto do Teu perdão, dá-me um novo coração Dá-me um coração igual ao Teu, meu Mestre Dá-me um coração igual ao Teu, coração disposto a obedecer Cumprir todo o Teu querer Dá-me um coração igual ao Teu Sinto o olhar, Senhor, pra dentro de mim Nada encontrarás de bom Mas um desejo eu tenho, de ser transformado Preciso tanto do Teu perdão, dá-me um novo coração Dá-me um coração igual ao Teu, meu Mestre Dá-me um coração igual ao Teu, coração disposto a obedecer Cumprir todo o Teu, meu Mestre Dá-me um coração igual ao 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 Teu, meu Mestre A olhar com Teus olhos E doar com Teu perdão Enche-me com Teu Espírito Endireita os meus caminhos Ó Deus, dame um novo coração Enche-me com Teu Espírito Endireita os meus caminhos Ó Deus, dame um novo coração Dame um coração igual ao Teu, meu Mestre Dá-me um coração igual ao Teu Coração disposto a obedecer Cumprir todo o Teu querer Dá-me um coração igual ao Teu Coração disposto a obedecer Cumprir todo o Teu querer Dá-me um coração igual ao Teu Dame um coração igual ao Teu Coração disposto a obedecer Coração disposto a obedecer Coração disposto a obedecer